Mais um vídeo novo no canal do Embaixador do Churrasco. Esse aqui tu vai curtir. É o contrafilé, que vamos fazer de uma maneira diferente. Eu já mostrei de onde saiu esse corte no vídeo do contrafilé na grelha e medalhões. É só tu clicar no botão. Lembrando, aqui eu teria o entrecô. E aqui eu tenho a parte mais fina do contrafilé, que chega até o alcatra. Eu peguei um miolo para fazer ele, lembrando uma história de açougue. Eu jogava futebol e aí o nosso time jogou no campeonato num domingo. E se nós ganhássemos o campeonato, eu combinei que eu ia no açougue pegar carne para o nosso churrasco. Só que, pensa bem, domingo à tarde foi o jogo. Eu tive que chegar domingo à noite no açougue para escolher uma carne para o time. Eu abri a câmera fria, só tinha contrafilé pendurado. Só contrafilé. O que eu fiz? Peguei um corte que é conhecido no sul e fiz o seguinte. Atravessei o contrafilé para ele não parecer que fosse uma bisteca, uma chuleta, né? Então eu fiz assim, ó. Peguei e separei ele em dois gomos carnudos. Olha que coisa mais linda. E virou, né? Virou um corte diferente. Mesmo assim, a galera que conhece, cara, tipo, pô, Mauro, que corte é esse? Nunca vi. Pegou o que sobrou? Não, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha a maciez, cara. Olha o que eu trouxe para vocês, cara. Aí. Aí. Só que ficou na história. Então aqui eu vou fazer, na grelha, esse contrafilé atravessado ou chuleta atravessada, chamado aqui no sul. O último corte que era vendido no nosso fogo, porque não tinha mais o que vender para o cliente. Não tinha ripa. Ripa. Eu fiz a ripa da chuleta também no outro vídeo. É só clicar no botão. Então agora, ó. Dois pedaços carnudos, que é a bisteca ao meio, né? Ou a chuleta, ó. Que virou para churrasco. Corte para churrasco. Então agora eu vou salgar. Sal grosso. São cortes grossos. Todas as laterais. Sal à vontade. Sem esfregar. E agora vamos acomodar na grelha. Aqui. Aí, olha só. Corte macio bovino. Mas não é tão fino. Então eu vou colocar no segundo andar da churrasqueira. Vamos fazer o teste aqui. Quantos? O que nós temos de calor? Um. Dois. Três. Quatro para cinco, ó. Quatro para cinco. Então tá legal. Que eu tenho... Eu não posso deixar o contrafilé num calor brando. Porque aí ele vai secar. Vai demorar. Vai ficar pálido. Vai secar. Então é um meio termo. Como ele tá grosso, eu não posso largar aqui no calor intenso. Então eu vou num calor médio para o forte. Então de quatro para cinco. Então não é nem dois e três. E nem seis, sete, oito. Lá em cima. Não. O meio termo. Então eu vou sempre agora controlar a brasa para manter esses quatro a cinco segundos. Eu vou estar sempre virando. Sempre virando. Sempre virando. Quanto mais parelho ficar, melhor. Então, devo virar aqui no mínimo cinco vezes o corte para ficar parelho. Se baixar a minha brasa e eu não tiver esse calor, eu baixo o corte para o primeiro andar. Eu vou buscando sempre essa temperatura do quatro a cinco segundos. Ok? Aqui, quarenta minutos. Quarenta minutos e vamos ver como é que ficou o pontinho. Então agora, prontinho. Chuleta atravessada ou contra filé atravessado. Ó, vamos ver o ponto? Que loucurinha. Eu consigo perceber o ponto interno, ó. Quando eu pressiono a faca ou o pegador e vejo que tá consistente. Então não tá dançando, ela não tá crua. Vamos lá. Olha que loucura. Olha a água. Olha a água. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Pega, pega, pega. Aqui. Aqui. Olha o ponto. Esse é o ponto do contra filé. Suculento por dentro. Olha aí. Mal passado. Porque se passar, seca. Olha aqui. Olha aqui. Pega junto. Pega junto. Olha aqui. Ah, pra curtir o canal. Pra curtir o canal. Com a gordurinha aqui. Pra se inscrever. Gordurinha com o sabor do pasto. E aqui. Te liga no ponto. Já foi pra se inscrever? Já foi pra curtir? Pra dar like? Pegou? 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 Pegou?